Oi, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Gente, eu sou o professor Sérgio e na nossa última conversa, gente, a gente falou um pouquinho sobre práticas esportivas e urbanas. E aí nós falamos também sobre slackline e parkour. Lembra que no final da aula eu perguntei, será que daria para a gente praticar um pouquinho do parkour? Vocês se lembram, né, que eu disse que é uma modalidade que tenta se deslocar de maneira mais rápida de um ponto ao outro, de maneira segura e eficiente, certo? E que ela lida com habilidades elementares aí do nosso corpo, como correr, saltar, rolar, rastejar, certo? Essas habilidades, pessoal, nem sempre aí todo mundo pode desenvolver no tempo aí, de repente, acompanhado da sua faixa etária, certo? Por isso, penso que antes de mais nada, pense um pouco se você já vivenciou, já experimentou, tem esse domínio corporal dessas habilidades que eu acabei de dizer. Você consegue fazer rolamentos? Para frente, para trás, para o lado? Você consegue saltar sem ter medo de distância ou da altura? Tudo isso deve ser muito bem pensado antes da prática. Ah, lembrando, ninguém vai fazer nada sozinho, né, gente? Tudo isso deve ser observado por um profissional, né? No caso, pode ser, inclusive, uma ideia para você dar para o seu professor ou para a sua professora de educação física. Gente, vamos dar uma olhada agora um pouquinho numa possível aí prática do parkour, num possível circuito? Bom, gente, é claro aí que a sugestão da prática pode contar com obstáculos próprios do espaço, como muros, paredes e bancos, né? Ou ainda pode ser incrementado com outros materiais, como bancos suecos, plintos para aumentar as alturas, né? Cadeiras e mesas também podem ser utilizadas. Gente, vamos aí, então, a alguns movimentos sugeridos. Como vocês podem ver na figura, nas figuras, na verdade, aí representadas, nós temos alguns saltos e aterrissagens, certo? Tanto de altura quanto de distância. Temos alguns exercícios de equilíbrio, salto também em aterrissagem com rolamento e salto em velocidade. Temos também, pessoal, um percurso simples aí na figura seguinte, que pode ser construído usando materiais semelhantes aos indicados aí na ilustração. Como materiais, vocês podem perceber que temos corda, temos cone, arco, colchão, corda elástica e banco. Claro que esses materiais podem ser adaptados aos materiais que vocês tiverem aí junto do seu professor e junto da sua professora. Na sequência, do lado, existe aí uma sugestão de ordem dos obstáculos, certo? Passando pelo 1 e sua habilidade respectiva e daí por diante, certo? 2, 3, 4, 5, 6 e 7, finalizando aí passando por cima e por baixo da corda elástica presa nos cones. Bom, gente, isso é claro, é só uma sugestão de percurso e, mais uma vez, é sempre bom reforçar a necessidade de uma supervisão de alguém responsável por perto. Bom, gente, deu pra ver aí que dá pra gente experimentar, claro, respeitando aí a graduação de dificuldade e a superação dos nossos próprios medos, certo? E também, de novo, novamente, falando da necessidade de supervisão de um profissional com você, tá? Pode ser o seu professor ou sua professora. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, tá? Se cuidem, se protejam e até a próxima, gente!